Oi pessoal, eu tô aqui com Marina Ribarbosa no final do desfile da Pathy Bo. Marina, queria saber o que você achou do desfile, quais foram as suas peças favoritas? Ah, eu adorei. A Pathy é uma grande amiga minha e eu sou muito fã do trabalho dela também. E a gente saiu pra almoçar há uma semana, ela me mostrou algumas coisas e tal. Eu falei, nossa, esse vai ser o seu desfile mais incrível, assim. Que ela vai se esperando cada vez mais, sabe? Então eu sou muito fã, eu amei o vestido verde, longo, bordado, com decote. Achei lindo, já falei pra ela, ó, quero usar, hein? Era realmente lindo. E o que você pretende usar muito no verão? Ah, muito jeans, short jeans, saia jeans, rasteiras, jammahá, essas coisas. E assim, se você tivesse uma peça, assim, que você pudesse usar todos os dias, Pode ser desde jeans, até um vestido de festa que você já usou e amou. Uma peça que eu queria usar todos os dias? Ah, eu amo, amo quando tem uma festa, um casamento, que dá pra usar um vestido longo, arrumado, que a gente se produz mais. Seria bom sempre que tivesse um evento. E assim, o look que você já usou que você mais amou, assim, de festa? O look que eu mais gostei, de festa que eu usei? Ah, eu usei um... num prêmio do Faustão Valentino, longo, bem bonito. Já usei num prêmio contigo um vestido da Patrícia Bonaldi também, preto, com umas aplicações de flores. Ai, obrigada. E só pra terminar, conta pra gente algumas dicas pra ruivas. Que a gente tem várias leitoras ruivas, eu também sou. E a gente queria algumas dicas de maquiagem, beleza, moda. Ah, eu acho que... eu acho que... a gente tem que usar, por exemplo, os tons a nosso favor, assim. Então eu procuro sempre usar roupas bem coloridas também, eu adoro o verde. Acho que é uma cor que fica bem pra gente, com esse tom de cabelo. Então é isso, é procurar na paleta de cores, cores que sobressaem o cabelo. Obrigada, Marina, foi um prazer. Obrigada, Marina. Obrigada, Marina.